Olá, boa tarde, aqui eu posso te ajudar. Você tem o remédio da cura gay? Tem sim. Trouxe a receita? Trouxe, tá aqui. Homocortisona sulfato de bafonicina. É caro? Olha, eu tenho o gaynérico. Você quis dizer genérico? Não, gaynérico mesmo. Era pra ser LGBTQInérico. Mas a comunidade diz que não faz diferença, porque já que existe cura, então não precisa de representação. Só que eu vou te falando, é caro mesmo assim. Tudo que é pra gay é caro. Ai, que bom que eu vou deixar de ser gay, então. É comprimido? Então, é supositório. Ai não, moço. E é grande, viu? Ai meu Deus. E tem o nome de Pinto. Ai! Essa parte é mentira. Era mais pra descontrair só. Então, mas é grande, viu? Eu já aviso porque é pra fechar com chave de ouro. E pra lésbica, é a mesma coisa? Ah, então, pra lésbica, o princípio ativo é diferente. Pra lésbica, é aplicação na veia. Porque lésbica não tem frescura, não tem essas viadagens. De quanto, quanto tempo eu tenho que tomar? Tá dizendo que são 24 horas durante 24 dias. E se por acaso você precisar, a gente aplica. Ai, que isso, gente! Se é pra me cuidar, você não tá ajudando. Ó, aqui tá o seu remédio. É um de cada cor diferente pra você usar. Ai, que lindo! Parece até um arco-íris. Vou sentir falta do arco-íris. Agora eu vou pedir pra você assinar aqui pra mim, tá? E aqui? Coloca o seu telefone. Olha que eu coloco, hein? Ah não, isso é norma da farmácia mesmo. Precisa colocar, tá? Ah, é louca! Desculpa, eu pensei em outra coisa. Ah, e se por acaso o remédio não dar certo, esse é o meu telefone. Mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Ai, moço, ela tem um calor. Tem remédio pra dor de cabeça? Pra gay? Por enquanto, sim. Neuza Rodina? Olá, boa tarde. Em que posso te ajudar? A paz de Deus, irmão. O irmão tem remédio pra cura evangélica? Vixe, moço, tem remédio pra isso a gente não tem, não. Ai, Jesus tá no comando, o senhor tá me conduzindo. Quem, eu? Não, ele. Ele quem? Tem a misericórdia dessa alma. A gente tem remédio pra testemunha de Jeová, serve? Glória, serve? Que remédio é esse? É rivotril mesmo. Rivotril, rivotril serve. Quanto é? Rivotril, rivotril serve.